Basicamente, não dá pra gente colocar em tudo. Até dá, mas aí de novo a gente começa a cair naqueles contrapontos de elevar muito o custo, ok? De ter ali várias dores relacionadas a sincronismo de dados. Então vamos aos principais pontos, os mais comuns, ok? O primeiro é quando a gente precisa obter de forma repetitiva dados de baixa volatilidade, tá? O que são dados de baixa volatilidade? São dados que mudam com uma periodicidade pequena, que demoram pra ser alterados. Eu poderia citar aqui vários exemplos. Um deles, por exemplo, bandeira de cartão de crédito. Praticamente nunca muda, nem precisaria estar em um banco de dados. Mas normalmente, essas informações estão em bancos de dados. E praticamente nunca mudam, ok? Outra informação que tem uma volatilidade muito pequena, extremamente previsível, de moeda. Principalmente quando eu preciso trabalhar ali com D-1. Com a moeda oficialmente fechada, né? No dia anterior. Nesse caso, eu tenho a volatilidade de um dia. Simplesmente no momento que virou ali, encerrou, né? O dia, o dia financeiro. Eu já posso armazenar os dados do novo dólar, do novo euro, por exemplo. Então, essas informações de moeda têm uma volatilidade baixa. Também vale a pena trabalhar com cash. Existem muitos outros exemplos, ok? Até mesmo em dados pessoais. Por exemplo, cidades, estados, países. São dados que, pra mudar, assim, demoram muito. E dá pra trabalhar ali com cash de uma alta longevidade. Você não precisa ficar toda hora buscando no banco de dados esse tipo de informação. Você pode ter eles em cash e ter um desempenho superior. Um outro cenário que você pode considerar é quando você não precisar, tá? De informações atualizadas em tempo real. Se você precisar de informações em tempo real, toda hora atualizado, não vai fazer sentido você usar o cash. Porque cash não é pra isso, ok? Ele não serve pra você ter uma consistência forte dos dados. Pra isso existem bancos relacionais, por exemplo. Se eu preciso ter uma consistência forte e preciso trabalhar com um dado atual, o dado real time ali, o dado atualizado do momento, eu preciso trabalhar com um banco relacional, por exemplo. Não vai fazer sentido trabalhar com cash. Existem estratégias pra você trabalhar com cash em cenários como esse, mas, novamente, vai ficando mais caro, ok? Se você precisa ali, de repente, dar uma experiência melhor pro seu usuário, nesse caso você poderia, por exemplo, adotar uma estratégia usando o CQRS. Nós vamos ver exatamente isso no nosso exemplo de hoje. Só que isso vai custar mais caro, ok? Bom, e nós temos uma outra situação, que é onde nós temos aqui o uso de recurso computacional intensamente acessado, ok? Então, por exemplo, se eu tenho, muitas vezes, o acesso a um determinado tipo de cálculo, ok? A obtenção de uma taxa, por exemplo, que é calculada com base em vários fatores. Eu preciso fazer isso várias vezes. Não faz sentido eu ficar repetindo esse cálculo várias vezes. Eu faço ele uma vez, vamos supor que ele seja muito pesado pra ser processado, e preciso ter ele em memória. Isso é muito comum, por exemplo, quando eu vou fazer ali uma cotação de seguros, tá? Seguro pessoal, seguro de carro. Por quê? Tipicamente tem muitas coisas envolvidas em um cálculo de seguro. Eu preciso avaliar riscos, eu preciso determinar ali, de acordo com a idade, com o sexo, com a região, com a renda financeira, e muitos etc. ali, determinar quanto vai custar, por exemplo, o seguro pra aquela pessoa, ou daquele veículo, e etc. Nesse caso, o custo computacional é muito alto. E ficar repetindo isso toda hora, às vezes o usuário acabou de fazer um cálculo, né? E aí ele vai experimentar ali pra uma outra, a seguradora, por exemplo, vai fazer uma comparação, vamos supor que você está falando de uma agência, né? Que faz cálculos de seguro. Fez o cálculo por uma seguradora, fez por outra, por outra, por outra, por outra. Aí depois ele quer lembrar, talvez ele não tenha anotado, ele vai refazer ali da primeira de novo. Poxa, isso tem um custo computacional alto, e vai demorar. Então, um sistema bom ali de seguros, né? Segura isso em memória, segura isso em cache, e devolve mais rápido pro usuário aquele primeiro cálculo que ele fez. Às vezes, o usuário final aqui, ele tá fazendo um pequeno ajuste ali de endereço, ele, ao invés de colocar o seguro no meu endereço aqui, residencial, eu vou colocar, sei lá, no endereço residencial do meu pai, né? Então, eu coloco outro endereço residencial, isso também é comum, não é? Ou então, poxa, eu errei aqui, tava tudo certinho, mas esse seguro aqui não é pra mim, é pra minha esposa, é pro meu filho, faltou eu colocar aqui alguns dados, que eu fui descobrindo isso depois. Eu posso reaproveitar vários steps que foram calculados e ter ali uma estratégia de cache um pouquinho mais elaborada, né? Onde eu vou colocando partes do resultado em memória, tá? Pra ter um reuso maior, um reuso, por exemplo, lá, dos dados do carro, enfim, pra compor, por exemplo, o preço, tá bom? Então, são várias estratégias que nós temos diferentes. Obviamente, quando você precisa acessar intensamente um recurso, nós vamos ver aqui um exemplo, saldo, por exemplo, quem trabalha com instituições financeiras sabe que saldo frequentemente é calculado ali pra trazer na tela, né? Pra ficar mostrando na tela do usuário. Toda hora, às vezes, ele navega de uma tela pra outra e o saldo precisa estar presente, né? Então, é um cenário onde eu tenho, de repente, um custo computacional que pode até ser bem alto, depende da forma como o saldo é composto, sendo executado ali inúmeras vezes e muitas vezes em um intervalo de tempo muito pequeno, de uma navegação de uma tela pra outra ou pra ficar vendo ali se teve alguma mudança no saldo dele, se ele recebeu um dinheiro ou se aquele dinheiro caiu da conta dele, né? Foi processado, talvez, por um cartão de crédito. Ele quer ver se já consta ali na fatura, por exemplo. Bom, então eu diria que esses são os três principais pontos aqui do nosso Quando Utilizar Cash. Bom, então eu vou deixar aqui.